O GS tá lançando pra elas mexer o bumbum TLL e o MC NET Nós chegou pra incomodar E o tocha tá pesadado Todo mundo tá ligado com a foda DJ Simo, a sensação do momento É novo, é lançamento Pra mulher mexer o bumbum Nós vai mandar lançamento Pra mulher mexer o bumbum Vem mexer o bumbum Vem mexer o bumbum Continua que delícia Batendo o bumbum no chão Quero ver você dançando É cima do paredão Empinando a bundinha E bate com o bumbum no chão Convoca todas as novinhas E vem dançar o som do verão Juluna, turuna, turunu Churuna, turuna, turunu Mexe, vem mexer o bumbum Churuna, turuna, turuna, turunu E acaba dá naar Vem mexer o bumbum Churuna, turuna, turunu Tá de brincadeira, Diego? Manda, manda DJ Guga, encorrago É Zé Nova, é lançamento Pra mulher mexer o bumbum Nós vai mandar lançamento Pra mulher mexer o bumbum Vem mexer o bumbum Vem mexer o bumbum Continua, que delícia Batendo o bumbum no chão Quero ver você dançando Esse mar do paredão Empinando a bundinha E bate com o bumbum no chão Convoca todas as novinhas E vem dançar o som do verão Tchuruna, tchuruna, tchurunu Tchuruna, tchuruna, tchurunu Mexe, vem mexer o bumbum Tchuruna, tchuruna, tchurunu E acaba de nada Vem mexer o bumbum Tchuruna, tchuruna, tchurunu Tchuruna, tchurunu Tchuruna, 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 tchuruna Tchuruna, 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 tchuruna Tá de brincadeira, Jesus Manda, manda DJ Simon A mídia de São Lourenço Inscreva-se no canal Bondido Play O melhor canal de brega funk do Recife E aí